Meu nome é Francisco Loureiro, sou natural de Campina Grande, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba no curso de agroecologia e o curso técnico em agropecuária localizado na cidade de Lagoa Seca, Campos 2. O projeto tem como nome desalendador solar para fornecer água potável para as famílias da zona rural do Nordeste brasileiro. Nos anos 2000 apareceu a operação carro-pipa do governo federal e hoje vem mantendo a água para o consumo, para tomar banho, para lavar roupa é a água dos carro-pipa, mas a água de beber não é uma água viável para a gente beber. A maior parte dos nossos poços tem um alto nível de contaminação com sais, diferentes tipos de sais, então a gente não tem água, a gente não tem água doce, a gente tem água salgada. A gente sempre saía, pegava uma moto, tinha que ir em Seridó, que é o município mais perto aqui, que é um quilômetro e meio, pegar essa água, sempre dois baldozinhos a gente ia buscar por semana. Então como fazer para que essa água se tornasse potável, acessível ao consumo humano? Então a resposta foi justamente utilizar aquilo que nós temos em grande abundância, que é a radiação solar, e fazer com que houvesse a dessalinização da água. A gente coloca essa água no poço, coloca num tanque que a gente tem aqui, bota ela aqui dentro, essa água aqui dentro, fecha essa tampinha que tem aqui, pronto. Ela já fica sem evaporação nenhuma, sem entrada nenhuma de ar. Aqui faz o que? Vai ter a temperatura do sol, que aqui é através do sol, a gente está aqui e não gasta nada. O sol vem, bate nesse vidro aqui, como a bandeja está com água dentro, vai chegar uns 70 graus ali dentro, mais ou menos. Ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela pega aqui no vidro, desce, os pinguinhos aqui, vai descendo, você até vê, entra nessa calha de alumínio que tem aqui, ela vai escorrer, entra nesse cano aqui, e aqui ela vai diretamente para o reservatório, que é essa caixa aqui. Assim você vai dando uma capacidade dessas pessoas poderem permanecer na sua região. E o que mais me surpreende é o fato da aceitação, porque os agricultores, além de terem o conhecimento rápido da tecnologia, muitos deles querem justamente expandir. Na hora que você consome uma água de bebê potável, cristalizada, como vocês estão vendo, então a mudança é total, em termos de saúde mesmo. Porque aqui em casa, aqui em casa não teve mais problema de saúde que vem da água. Em mim, com certeza, esse projeto me fez uma pessoa melhor. Tenho certeza disso. Isso é o que fazemos hoje pelo amanhã. E você?